Olha o Paila como está aqui em Agrestina Olha Ave Maria Olha Agrestina Olha o cara, cara doido Não foi simbora o parque ambiental ali desse jeito Olha As casas, entrou dentro das casas Bom dia aí meus amigos clientes da hambúrgueria do vaqueiro Estamos aqui, ó Situação da hambúrgueria do vaqueiro A gente vai passar um dia sem funcionar Até a gente restabelecer aqui A situação Perdi aqui, ó Minha frise Minha geladeira Aqui, ó Duas geladeiras A minha frise Só Deus aqui pra me ajudar A situação aqui A casa todinha aqui, o quarto Eu peço A compreensão Quem poder aí me ajudar Aqui a situação Outra geladeira Ó o armário Só Deus Ó o meu quintal Mais um final de semana aí Sem trabalhar Tô aqui na situação, ó Uma geladeira Ó o fogão Outra frise A frise A frise tá aqui, ó Debaixo d'água o motor A minha geladeira É a primeira vez Na minha vida Eu tenho 41 anos de idade Nunca passei por isso Agora eu sinto Agora eu sinto na pele Já sentia na pele, né? Agora tô sentindo realmente Que o pessoal passa Cais enchentes Que dá E tem gente que acha Que é brincadeira Não é brincadeira não, minha gente Só sabe quem passa Entendeu? Só sabe quem passa Mas Deus vai me dar força E eu vou conseguir consertar, né? Que tem uma geladeira tudinha aqui, ó Entrou água no motor Só Deus mesmo Vai me dar força Só sabe quem passa Por essa situação Que perde as coisas Graças a Deus Jesus amenizou Mas a chuva Vou tentar tirar essa água De dentro de casa Eu grávida aqui Passando por essa situação Mas Deus vai te abençoar Entendeu? Deus vai te ajudar Eu peço a...